E agora é recebendo aqui o mais novo comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Araguaína, o Tenente Coronel Cid Marco, que já está conosco aqui para nós falarmos da expectativa desse trabalho, dessa nova missão que esse policial traz para nós aqui agora em Araguaína. Está vindo de Colinas, onde atuou muito bem, deixou saudades para a população de Colinas, mas agora vem trabalhar e reforçar aqui o Corpo de Bombeiros de Araguaína. Em primeiro lugar, obrigado por ter atendido o nosso convite, Tenente Coronel. Obrigado e parabéns e seja bem-vindo à cidade de Araguaína. Boa tarde. Boa tarde, Tomás Xavier. Minha continência e respeito a você que tem um serviço grande aqui em Araguaína prestado na informação ao cidadão araguainense. Você traz as notícias que ocorrem na cidade, não só na cidade, na região. Então, sou bastante feliz e satisfeito de estar aqui no teu programa hoje. Muito bem. Tenente Coronel Cid Marco, ele tem uma vasta carreira já no Corpo de Bombeiros. É de Araguaína, na verdade ele atuava em Colinas, mas residia aqui em Araguaína, mas agora com mais comodidade, vai poder prestar um trabalho mais eficaz à sociedade araguainense. O senhor chegou agora há pouco, semana passada, em Araguaína. Eu queria que o senhor falasse dos desafios, até porque sempre tem desafios a ser enfrentado nessa profissão. Falasse um pouco dos desafios de como andar essa guarnição de Araguaína. Desafio nós sempre temos na nossa profissão. Por isso, com a confiança do comando geral, nos enviou aqui para Araguaína para fazer um trabalho aqui melhor do que nós fizemos em Colinas. Lá em Colinas nós fizemos um trabalho na estrutura física do quartel, fizemos trabalho social e fizemos um trabalho de treinamento com a tropa. Vou repetir o mesmo aqui em Araguaína. Porém, estou aqui também para fazer as pazes com os comerciantes de Araguaína com relação ao serviço técnico. Faremos melhorias estruturais no quartel, programas sociais, como o projeto Bombeiro Mirim, já acontece em Araguaína. É um projeto social onde 30 crianças ficam conosco na parte da manhã e na parte da tarde. Nesse período, elas recebem aulas inerentes à profissão Bombeiro Militar, noções de civismo, passeios. É um excelente trabalho. E temos outros trabalhos sociais também. Temporada de Praia, vamos instituir o projeto Botinho, um projeto que acontece nas cidades que tem temporada de veraneio, onde nós passamos para essas crianças noções de prevenção ao afogamento e preservação do meio ambiente, onde essas crianças replicam para o turista tudo o que elas aprenderam. que elas aprenderam durante o projeto Botinho. Então, é isso. A equipe de Araguaína é uma equipe excelente, eficaz, capacitada. E estou aqui com eles para a gente levar o nome do Bombeiro Militar aqui em Araguaína. Não só Araguaína, em toda a região que eu vou comandar. Essa é a expectativa. Fazer do 2º Batalhão de Bombeiro Militar o melhor batalhão do Estado. Esse batalhão de Araguaína, ele comanda quantos municípios aqui? Vocês ficam responsáveis por quantos municípios aqui no perímetro de Araguaína? 50 municípios. 50 municípios, ou seja, muito trabalho, né? Muito trabalho pela frente. Comandante, eu queria saber do senhor o seguinte, o que faz, na verdade, um bombeiro militar? Muitas pessoas, ah, bombeiro militar é só para salvar quem está morrendo afogado, é só para apagar fogo. Eu queria que o senhor citasse aí, até porque eu sei que são várias as funções, várias atos, ações que vocês podem realizar. Eu queria que o senhor falasse aqui para o nosso telespectador, porque às vezes o cidadão está em casa e acha que o Corpo de Bombeiro Militar é só para apagar fogo, é só às vezes para conduzir alguém que está acidentado ali na rua para o hospital. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho que vocês dissessem como bombeiro militar. O Corpo de Bombeiro Militar, na Constituição, ela rege o seguinte, todos os salvamentos, salvamento em altura, salvamento terrestre, salvamento aquático, em geral, a parte de salvamento é o Corpo de Bombeiro que realiza. Outra, defesa civil. A defesa civil é o Corpo de Bombeiro responsável pela defesa civil no Estado. Além dos salvamentos em geral, também a questão da defesa civil, que é uma área bastante abrangente, nós realizamos também o serviço técnico. O serviço técnico, toda a estrutura comercial necessita da vistoria do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro tem que verificar se aquele local é condizente para as normas de segurança. Residências unifamiliar, elas são isentas da vistoria do Corpo de Bombeiro. Porém, multifamiliar, uma kitnet, alguma coisa, várias famílias, está sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiro com relação aos serviços técnicos. Porém, nós trabalhamos também na área da educação, ministrando cursos, treinamentos e palestras. Entendeu? Compartilhar conhecimento é com o Corpo de Bombeiro, porque conhecimento só é conhecimento quando é compartilhado contra os outros. Então, nós também trabalhamos nessa área educacional, através de cursos, palestras e treinamentos para a população de Aragüena e do Estado em geral. Muito bem. E tem uma outra função também, que eu acredito que o Corpo de Bombeiro faz com muita eficiência. Às vezes, a gente tem acompanhado, nós temos acompanhado. Aliás, eu particularmente já fui vítima uma vez, eu tive que acionar os profissionais do Corpo de Bombeiro. Lá na minha casa tem uma árvore muito grande, e aí havia um macaco, um animal lá, selvagem, sei lá. E eu acionei o Corpo de Bombeiro, foram lá e, com rapidez, conseguiram capturar o animal, levaram para um local mais seguro. Esse trabalho também os senhores fazem, né? Sim, a captura de animal. Também realizamos, temos aí os órgãos ambientais, a Polícia Ambiental, o CIPAMA, que são parceiros nossos. Quando somos acionados, também realizamos esse tipo de serviço de captura animal. Em seguida, levamos para um veterinário, o veterinário vê as condições do animal. Logo em seguida, devolvê-lo ao seu habitat natural. Qual é, na verdade, o maior gargalo dos profissionais do Corpo de Bombeiro Militar? Não só em Araguaína, o senhor está vindo de Colinas, mas o maior problema que os senhores enfrentam é aquela ligação fraudulenta. Qual é, na verdade, o maior gargalo que atrapalha o trabalho dos senhores? É, tem a questão do trote. Só que em Colinas, lá, nós fizemos um excelente trabalho com o projeto Bombeiro Militar na escola. A gente estava na escola com os alunos, simplesmente orientando que não façam aquele serviço de trote. Hoje em dia, caiu bastante, existe, mas atrapalha também o nosso serviço. Com relação à dificuldade no trabalho, são poucas. Porque efetivo, mas nosso governador já chamou 129 candidatos a soldados, que o curso se inicia agora dia 29 de janeiro. Então, ano que vem, nós vamos estar com um reforço considerável para nossas missões. Também temos a questão das viaturas. As nossas viaturas de Araguaína, elas nos dão a segurança de realizar um combate ao incêndio, de médio a grande porte. Com relação a treinamentos, o meu tenente, Greg, que faz parte do meu staff, mantém o pessoal extremamente afiado, para que caso haja necessidade de realizarmos um combate a um sinistro, todos estão preparados. O senhor falou com relação a essa preparação, eu queria fazer aqui uma exclamação. A Araguaína está começando a se tornar uma cidade verticalizada, né? Muitos prédios, prédios já com 20 andares ou mais, ali na Marginal Neblina, na Marginal Via Lago, já tem um prédio construído, acho que muito mais de 20 andares. O Corpo Bombeiro já tem equipamentos eficientes para, supostamente, combater um incêndio em prédios desse tipo? Sim. Inclusive, eu falei com o tenente que tem umas escadas aqui, uma escada nos permite fazer esse combate vertical aqui nos prédios que nós temos aqui na cidade. Entrei em contato com o Greg, já entrei com os responsáveis pelo shopping. Logo, logo, nós vamos estar fazendo um treinamento envolvendo todos os órgãos de segurança pública aqui de Araguaína, para estar preparado, caso haja um sinistro ali no shopping, todas as forças de segurança pública já estejam preparadas para ali realizar bem essa ação. Então, já é um projeto nosso, mal cheguei, mas já passei essa missão para o meu tenente. Vamos fazer um treinamento ali e deixar todos os órgãos de segurança pública aqui afiados. Capacitados, treinados. Esperamos que não vai acontecer, porque ele seguiu as normas do serviço técnico, então já dispõe de todos os sistemas preventivos de segurança. Mas, no treinamento, ele vai vir bem a calhar, para a gente conhecer toda a estrutura. Tânio de Coronel, eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade para levar a sua mensagem à população de Araguaína. O senhor está chegando agora, mas tem uma vasta experiência como Corpo de Bombeiro Militar, falar com a população de Araguaína. De que maneira o senhor pretende trabalhar para aproximar a guarnição do bombeiro militar com o povo da cidade? Eu pretendo fazer um serviço de excelência aqui em Araguaína, na área de salvamento. Na questão de projetos sociais, eu vou trazer você, cidadão, para dentro do meu quartel. Eu sou um funcionário do povo, eu sou o seu funcionário. E eu garanto uma coisa para vocês, assone o 193, porque nós resolvemos o seu problema. Se não conseguirmos, eu vou achar quem resolve o seu problema. Você não vai ficar sem ser atendido. É uma palavra minha. Eu trabalho para o povo. Todo o meu serviço e dedicação é em prol de você, cidadão. E meu nome é pronto. Sempre estou eu pronto e em condições. E a missão não para. Ela só muda a natureza. Muito bem. Tenente Coronel Cid Marcos, comandante do Corpo Bombeiro Militar de Araguaína, seja bem-vindo, bom trabalho. E eu espero que o senhor não dê muito trabalho... Ah, isso que, na verdade, o senhor não tenha muito trabalho em Araguaína, que não seja preciso acionar as viaturas do Corpo Bombeiro para combater incêndio. Só aquelas coisas do acidente de trânsito mesmo. Aquelas coisas que acontecem no nosso dia. É o que a gente torce, né? Mas vocês sendo chamados, eu tenho certeza que estarão sempre preparados. Obrigado. Boa sorte. Parabéns pela nova função que o senhor exerce aqui na cidade de Araguaína. Obrigado, Tomás. Espero estar mais vendo o seu programa, só trazendo boas notícias e não relatando ou comentando sobre algum sinistro. Só coisas boas para a nossa cidade. Beleza, Gilvão de Souza. Vamos para o intervalo comercial.